e a sua conferência sobre música e poesia na cultura portuguesa e que nos vai premiar com a sua intervenção sobre poesia popular e erudita na música portuguesa. Professor Nuno Vieira de Almeida, muito obrigada e é para nós um enorme prazer e um privilégio tê-lo aqui connosco hoje a partilhar todo este conhecimento que tanto nos honra. Gostaria também, mais uma vez, renovar o meu agradecimento ao professor Mário Vieira de Carvalho e ao professor José Manuel Mendes, a quem devo a organização deste ciclo e só por isso, por serem eles a organizá-lo, trouxe e continuará a trazer um enriquecimento tão grande a cada um de nós que queremos assistir e usufruir do conhecimento dos nossos conferencistas. Muito obrigada e passo a palavra ao professor Mário Vieira de Carvalho e José Manuel Mendes para fazerem as suas entrevistas. Mário. Eu queria agradecer a Maria Salomé as referências que nos fez, muito obrigado, a mim pessoalmente, mas gostaria sobretudo de dar as boas-vindas ao Nuno Vieira de Almeida e dizer umas palavras a respeito dele. É professor da Escola Superior de Música, doutorado em Musicologia para a Universidade Nova de Lisboa e sobretudo tem feito um percurso brilhante com o pianista que se especializou na canção de concerto ou Lídia. Aliás, ele trabalhou com a pessoa, com o pianista que na altura era a referência absoluta nesta área que era o Geoffrey Parsons e por isso não admiro que ele também já se tenha apresentado em público com celebridades do canto a nível internacional. Mas eu queria sublinhar sobretudo o trabalho que ele tem feito sobre a canção de concerto ou Lídia em Portugal através de um trabalho sistemático de estudo, de análise, de divulgação, primeiras audições, as três que ele fez de obras que permaneciam inéditas e sucessivas integrais que têm publicado com cantores portugueses de nomeada e cantoras, evidentemente, em registros fonográficos. Quem acompanhou a Antena 2 deve lembrar-se também de um programa que ele teve com a Ivete Centeno. A canção, a música e o texto, creio que se chamava assim. Portanto, queria agradecer ao Nuno Vieira de Almeida de ter vindo a participar neste ciclo e estou extremamente interessado, naturalmente, em ouvi-lo, fazer a sua intervenção. Muito obrigado, Nuno. Eu queria agradecer as palavras do Mário Vieira de Carvalho. Quando eu fiz o meu doutoramento, o Mário foi para o meu professor, tive essa sorte e é uma pessoa para quem eu tenho um enorme respeito e amizade. Portanto, fiquei muito honrado com o convite e, de alguma maneira, espero tentar corresponder às expectativas que o Mário acabou por criar. E, portanto, dito isto, acho que podemos entrar diretamente no assunto em a poesia popular e erudita na música portuguesa. Fernando Lopes Graça enuncia, de forma clara e até violenta, no seu livro A Canção Popular Portuguesa, a fundamental diferença entre folclore e o que ele apelida de contrafação folclórica. Estão-me a ouvir bem? Sim, sim. Muito bem. Espero que sim. Está ótimo. Embora a temática do livro seja, sobretudo, musical, é importante reter a enorme quantidade de temas poéticos enunciados pelo compositor e que resultam de uma profunda pesquisa feita em parceria com Michel Giacometti. No seu livro, A Canção Popular Portuguesa, escreve Fernando Lopes Graça, e vou citar porque acho que é importante. Tal como certas formas do trajar ou do pentear, tal como certas cores, certos móveis, certas frases e até certas maneiras de falar e de andar, há palavras que em determinado momento caem na moda. Folclore é uma dessas palavras. Por toda a parte se formam ranchos folclóricos. Os fornecedores de repertório musical ligeiro inundam o mercado com os seus arranjos folclóricos. As vedetas da rádio brilham no estilo folclórico. Entre aspas. Enfim, o folclore invadiu tudo, o folclore tornou-se uma tineta, uma doença, um modo de vida. Ora, o folclore que se reconhece e apregoa como tal, e aqui referimos diretamente ao folclore musical, talvez a mais insigne vítima desta folclorite aguda, o folclore que sai do seu âmbito próprio, que são os campos e as aldeias, e exorbita das suas funções próprias, que são as de exprimir a vida e os trabalhos do homem rústico, esse folclore, assim posto em evidência e assim utilizado, deixa precisamente de ser folclore para se tornar em divertimento banal ou servir de mero cartaz turístico. Será necessário lembrar, insistir, em que o folclore é, no fundo, um capítulo da etnografia e implicitamente da antropologia, portanto o modo de conhecimento do homem nas suas manifestações artística, literária e culturais tradicionais, não sendo assim a canção popular senão um aspecto, na verdade, dos mais ricos, sugestivos e reveladores desse conhecimento? O livro que acabei de citar apareceu pela primeira vez em 1953 e a sua atualidade mantém-se. Da enorme quantidade de material recolhido por Lopes de Graça e Michel Giacometti, podemos ter uma ideia muito clara, não só da variedade musical do material, que oscila entre tonal e imodal, como também do material poético, que trata temas bem mais fraturantes que o típico folclore, e utiliza as aspas, claro, que Graça menciona com humor sardónico. Paulo Ferreira de Castro resume bem esta problemática ao afirmar que o tratamento, distanciado da matéria folclórica e o lirismo tenso e introspectivo de boa parte da produção musical de Lopes de Graça, situam-se assim nos antípodas de uma estética do pitoresco nacionalista, acentuando, pelo contrário, a tendência para uma visão áspera e inconformista da realidade social e humana do século XX. Mário Vieira de Carvalho tem também, a propósito de um romance de Eichendorff, uma observação pertinente que, mesmo num contexto diferente, corrobora, de algum modo, as palavras de Lopes de Graça, e passo a citar, contudo, nem toda a música era verdadeira música. A falsa música era o quando institucionalizada como arte, com os seus profissionais e os seus circuitos específicos de difusão. Os musicanten, os profissionais da música, que dela viviam, estavam apenas preocupados com as notas da pauta e haviam totalmente esquecido e perdido o que realmente contava, a música em si e o sentido da vida. Parece-me que isto é bastante importante. Uma das características mais interessantes de alguns textos populares, e temos, obviamente, que falar de poesia, é a sua quase obrigatoriedade em convocar a música. Veja-se, por exemplo, no canto da carregação, que Graça harmonizou de forma notável, deixando à linha do canto a preponderância através de uma harmonização subtil do piano. E o texto é o seguinte, eu vou dizer, antes de se ouvir, porque é muito importante. E quando o meu pai morreu, e, oh, ai, li, lo, la, la, e, oh, ai, li, lo, la, la, e, oh, ai, li, lo, la, 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 la os sons que não correspondem a palavras, nos para lembrar muito da poesia que foi até escrita por Wagner, em que há imensos sons que são apenas sons, não são palavras. Veja-se, por exemplo, as filhas do reino, veia, vaga, voga do velho, nem todas são palavras. É muito importante que percebamos os oiotorros. Todos estes sons conjugam e conjuram as palavras que vêm a seguir. Eu quero chamar a atenção, vamos ouvir o primeiro exemplo, para a dificuldade de execução desta canção para a intérprete vocal, uma vez que é necessária uma colocação vocal bastante especial para conseguir o som natural e quase e digo aspas, esganiçado, que a música pede de forma muito clara, com as suas interjeições de dor que não devem ser dadas, nem como o agudo verde, nem com um trejeito fadista. Isso era a coisa que de graça mais odiaria, com toda a certeza. De qualquer maneira, a intérprete que gravou esta canção comigo, as interpretações serão minhas praticamente sempre com ela, é uma das pessoas que eu mais admiro e é a cantora Al-Sasak que está acima de qualquer, na minha opinião, de qualquer crítica. Podemos ouvir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este é um primeiro exemplo. O interesse de Lopes Graça pela música popular foi provavelmente, e digo provavelmente, não temos a certeza, suscitado pelo seu mestre Viana da Mota. De facto, Viana da Mota pesquisou e utiliza de forma muito própria, é um facto, temas populares em muita da sua música ligada a Portugal, seja pela temática, seja pelo texto, e apesar de muita dela ter um caráter essencialmente germânico. Não nos podemos esquecer que Viana da Mota estudou e apresentou-se como pianista essencialmente na Alemanha, para onde partiu com apenas 14 anos, tendo apenas regressado definitivamente a Portugal em 1917. No seu artigo Cenas nas Montanhas, Viana da Mota e os Açores, em 1895, Luísa Simbron refere o facto de o quarteto de cordas em sol, composto em 1895, ter sido mais tarde truncado para dar origem às Cenas nas Montanhas. Viana da Mota aproveitou os dois últimos andamentos do quarteto, que possui uma cor mais portuguesa, através da inclusão de temas populares açorianos e outros originais do compositor, deixando de fora o primeiro andamento que, em seu entender, não vale dez reis. Como refere Simbron, o andamento em questão tem uma concepção nitidamente mais germânica, e é provável que tenha sido essa a razão da omissão. O quarteto foi estreado, na sua forma original, no Orpheon portuense, a 16 de novembro de 1895. O mesmo facto sucede com as suas composições para canto e piano. As que são escritas sobre poemas em alemão, têm uma concepção que deriva diretamente do Lied, enquanto que as escritas sobre poemas em português são de um tipo bastante diferente, com uma escrita mais simplificada. É lícito perguntar, então, qual a questão que se coloca a observar a diferença existente entre o estilo germânico, entre aspas, de Viana da Mota, e o seu estilo português, uma vez que uma modificação estilística é um dado natural na progressão de linguagem de qualquer compositor. O que espanta é a modificação ser tão indiata, com apenas alguns meses de diferença, tratando-se, portanto, não de modificação, mas sim de adaptação. A sofisticação vocal de amplitude dá lugar a um cantar apoiado sobretudo na clareza do texto, com uma extensão vocal muito menor, em que em parte do piano se simplifica ao ponto de se tornar apenas quase um apoio à linha vocal, com uma harmonia também propositadamente simplificada, cujas melodias têm, de facto, um caráter muito popular, seja ele genuíno ou do cunho do compositor. E aqui temos mesmo que perceber que Viana da Mota fez alguma pesquisa, não tão exaustiva como Lopes Graça, e isso mais nenhum compositor português creio que fez, mas fez alguma pesquisa, mas há muitos temas, digamos, populares, que são da própria invenção do compositor. Neste caso, em relação à, digamos, simplificação do estilo de Viana da Mota para os textos portugueses, eu refiro-me especificamente às cinco canções portuguesas, porque as outras canções de Viana da Mota, composta já no século XX, têm já uma outra complexidade, mas são as cinco canções portuguesas que ele primeiro compõe no seguimento dos tais líderes de que falei. Viana da Mota recuperará a complexidade harmónica na canção A Luz, mas já de 1910, e voltará a dificultar em muito a vida ao pianista, com a extremamente difícil execução de Verdes são as Obras, de 1936. Citando Rui Vieira Neri e Paulo Ferreira de Castro na sua História da Música Portuguesa, como compositor, Viana da Mota parte de uma aproximação à estética do romantismo alemão e consagra-se muito em especial à invenção de um estilo que se assume como característicamente nacional, parcialmente baseado numa recriação de algo que ocorre lá está. Este é, sobretudo, um projeto levado a cabo entre 1893 e 1896, quando o compositor viveu no seu país natal e aclentou a ideia de nele ser... Esta recriação de um folclore imaginário tem certamente um ponto alto na canção já referida Verdes são as Obras, Redondilha, de Camões, pois o seu tratamento escapa à lógica, e outra vez as aspas, portuguesa, mais simplificada, que genericamente preside à construção das outras canções escritas nesta língua e anteriormente. E passo a explicar um pouco como funciona a canção. Depois de três arpejos de introdução, o mote da Redondilha é apresentado à capela, pela voz solista, articulado numa melodia popular de duas frases de quatro compassos cada. A entrada, propriamente dita do piano, excluindo os três arpejos da introdução, é feita depois com um desenho rápido de oito semicolcheias, ao qual Viana da Mota acrescenta duas linhas melódicas, uma no baixo e outra sobre o desenho interrupto de colcheias. O que é extremamente difícil de realizar, devo dizer, porque toquei e já a gravei. O que torna a canção interessante e única na produção do autor é que essa riqueza no tratamento pianístico, tanto a nível melódico como harmónico, modifica, de alguma forma, a quadratura da frase inicial e impulsiona a canção para um patamar quase impressionista, pela forma como o desenho do piano joga sistematicamente com intervalos de meio tom. Eu penso que podemos ouvir, pelo menos, os primeiros minutos do Verde São as Hortas, que vale muito a pena. Se o Ricardo não se importar. Verde São as Hortas, com rosas e flores, moças que as regal matam-me de amores. E destes penilos que daqui parecem, verdes ervas crescem, e altos árvores, vai destes roxiros água com que as flores de outras são regadas e matam de amores. A água que cai daquelas de sura, outra se mistura que dos olhos sai. toda junta vai regar brancas flores onde há outros olhos que matam de amores. Celeste é evidente que o inconveniente de fazermos uma pequena conferência online significa que o som que todos temos não é exatamente o som que podemos ouvir no disco. Não sei se ficou claro exatamente a tal linha melódica superior que que sucede no piano. Mas enfim, de qualquer maneira dá para perceber e ter uma ideia daquilo que afirmei e penso eu. E passamos ao caso de ao caso maravilhoso caso de Jolie e Braga Santos que é bem diferente destes dois outros compositores já referidos uma vez que Braga Santos não pretendia integrar a linguagem musical popular na sua própria. É famosa a sua frase e cito deixem os salões em paz que lhe valeu alguns ataques e foi mal interpretado. Não obstante Braga Santos harmonizou algumas canções populares a partir da antologia de Rodney Gallup e fê-lo com o seu próprio cunho individualista bem patente. Podemos ouvi-lo na canção da Vindima com um desenho rítmico na verdade um ostinato que é a repetição continua sempre no mesmo desenho que é o registro grave do piano e o registro agudo guardando para o final das duas estrofes da canção um unísono entre voz e piano que neste caso se reveste de grande caráter rítmico ideal para feitos de estrofa e canção. Podemos ouvir então a canção da Vindima mais uma vez eu peço desculpa há bocado não referi era o João Rodrigues que cantou muito bem e agora voltamos à querida e ao sessão a canção da Vindima Não se me dá que vim dímei, Dê-mei, que eu já vim dímei. Não se me dá que vim dímei, A pôs vim dímei. Não se me dá que vim dímei, Dê-mei, que eu já vim dímei, Dê-mei, que eu já vim dímei, Fui, que eu já vim dímei. Penso que podemos tirar agora que... Obrigado. Há mais uma estrofe, são mais uns segundos, mas ainda temos algumas canções que eu penso que serão talvez mais importantes, e a próxima de Braga Santos é a mais importante, e eu penso que devíamos ouvir-la toda. A escolha poética de Jali Braga Santos incide particularmente em Camões e Gil Vicente. Claro que temos também Fernando Pessoa e outros poetas. Este último, mas o Gil Vicente, é a base do libreto da sua ópera Trilogia das Barcas, uma obra maior do século XX português, que eu sinceramente ainda não percebo porque é que não foi gravada, e porque é que não está disponível, porque é realmente uma obra absolutamente extraordinária. Estava para ser feita no Teatro São Carlos, houve os problemas da pandemia, mas a pandemia está um pouco ultrapassada, espero, e acho que era tempo de se retomar esse projeto, que é uma obra absolutamente extraordinária. Bom, as composições para canto e piano de Jali Braga Santos são relativamente poucas, e muitas delas coexistem na versão canto e piano e canto e orquestra. Um pouco como Ravel, que também tem muitos casos, há canções com versão para piano e as mesmas canções depois orquestradas, ou vice-versa. Quental, Camões, Pessoa, são outras das escolhas do compositor, como já referi, e penso que a canção Acordando, sobre um soneto dianteiro de Quental, com o seu pendouro prático e neoclássico, é uma pequena obra-prima. À melancolia do poema, Jali faz corresponder uma linha melódica e um tratamento harmónico que conferem-á, Acordando, um lirismo insuspeitado. Prova disso é o caminho harmónico percorrido desde o acorde lábemol menor, sobre a palavra agonia, que estamos já a ouvir, no primeiro quarteto do soneto, até à subida a um, e eu utilizo a palavra com algum humor, mas até à subida a um despudorado acorde de fá maior, na frase que o conclui, Para o céu a minha alma sobe e canta. Eu vou dizer, a primeira quadra do soneto é Em sonho mais vezes, se o sonhar quebranta, Este meu vão sofrer esta agonia, Como sobe cantando a cotovia, Para o céu a minha alma sobe e canta. A partir daqui a canção entra numa espécie de êxtase, para o qual contribui o trémulo na região média do piano, a sustentar o contraponto entre a voz e a linha melódica do piano. Esta é a canção que suporta ao canto, composta por acordos de quatro tempos prolongados por tercina. Com certeza reparado, mesmo com o som dos computadores, No início dos dois terceiros do soneto, Que são, Mas de repente um vento úmido e frio sopra sobre o meu sonho. Um calafrio me acorda, a noite é negra e muda, A dor cavela como danos a meu lado. E depois retomamos, Os meus cantos de luz, anjo adorado, São sonho só e sonho o meu amor. O processo usual de Braga Santos, Uma das suas características estilísticas De interromper bruscamente o discurso musical com recitativo Sobre o início do primeiro terceiro, Não faz mais do que intensificar a atmosfera Profundamente melancólica dos últimos dois versos. Os meus cantos de luz, anjo adorado, São sonho só e sonho o meu amor. Com o regresso ao trémulo e à figuração inicial, Que dão a esta canção uma estrutura quase simétrica. Penso que será importante Ouvirmos esta canção mais uma vez pela El Sassá. Em seguida, O central da Escolação de Bruxelles. Isto meu vão sofrer esta agonia Como o sol cantando a cruz do dia Para o céu dormindo Eu o lago só me canto Canta luz da alvorada estrela santa 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 É o fin de Música Amém. 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 Muito obrigado. Penso que é possível detectar-se e percebermos que, de facto, o tipo de melodia popular, seja alatonal ou modal, que é facilmente identificável, não se adequa de todo na linguagem poética de Jolie Braga Santos. E é muito interessante percebermos que, como um grande profissional, ele harmonizou aquelas três ou quatro canções populares, mas depois o seu foco não tem a ver com a música popular, tem a ver, sim, com a sua própria linguagem, que é neoclássica, evidentemente, e bastante devedora do século XIX, como ele próprio também dizia, mas sem desconhecer o panorama contemporâneo de tudo o que se passava. E é bom percebermos que, por exemplo, havia uma enorme admiração de Jolie Braga Santos por Jorge Peixinho, que era recíproca, creio eu. Isso é muito interessante e só lhe fica bem. E percebemos depois, em alguma da sua obra mais experimentalista, que vem a seguir, que, de facto, a sua cabeça não parava de pensar e conhecia perfeitamente o tipo de ambiente musical que se passava no século XX, mas a sua poética não passava pela música popular, que não tem importância nenhuma. Passava a de Lopes de Graça, passava a de Bartók, passavam tantas outras, e regressa a Lopes de Graça. E aqui aparece-me que é importante e da mais elementar justiça afirmar que o Fernando Lopes de Graça foi um dos maiores compositores portugueses em qualquer época e não apenas no século XX. A questão pertinente que ocorre de seguida é por que razão tanto da sua obra continua desconhecida. O facto pode resumir-se em poucas palavras. Em primeiro lugar, Graça esteve ligado ao Partido Comunista e, por essa razão, idolatrado por uma vasta maioria de público militante e acrítico. Ao mesmo tempo, isso determinou uma notória má vontade junto de uma camada social politicamente orientada para o outro lado. Acresce a isso uma poética autoral, sem concessões, expultando obras magníficas, mas de acesso difícil para uma plateia desconhecedora, juntamente com a falta de interesse sistemática da nossa classe política, seja qual for a sua ideologia, no que à música diz respeito. Este é, resumidamente, o cadinho que provocou e provoca ainda, para a vergonha nacional, lamento dizer, o desconhecimento público de um compositor da dimensão de Fernando Lopes de Graça. Para além da poesia popular, Graça não se limitou a utilizar os poetas do seu tempo e do seu círculo de amigos. A sua vasta cultura permitiu-lhe ler e interpretar, ou interpelar de forma musical, uma grande quantidade de poesia portuguesa, de Dom Dinis até José Saramago. Na escolha literária é bem clara a sua ausência de preocupação ideológica, apenas tendo em conta a qualidade literária e sonora da poesia escolhida. Em qualquer destas leituras musicais, Graça deixa sempre o seu punho pessoal. Da amplitude romântica de alguns sonetos de Camões e Alma Minha é um bom exemplo. Até à violência inicial quase insustentável de quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis de linho, de Camilo Pessanha, e o seu surpreendente e como vento final, é possível identificar o estilo do seu autor. Há, no entanto, duas canções que eu gostaria de referir com um pouco mais de detalhe. A primeira é O Hino da Sua Mãe, de Fernando Pessoa. Grande parte dos comentadores do compositor menciona a influência de Bartók como o seu polo referencial. A afirmação tem sentido e o modo como Graça se situa face à pesquisa e fundamentação da música popular portuguesa, que, sem esquecer, mais uma vez refiro, a preciosa parceria com Michel Giacometti, seguindo o exemplo do seu colega húngaro, 25 anos mais velho. Mas Bartók nasce no seio do pós-romantismo, 1881, dois anos antes da morte de Richard Wagner, e as suas primeiras obras denotam-no claramente. Enquanto que Graça é já um, e utilizo as aspas mais uma vez, é já um filho do modernismo, inaugurado por WC, a quem, de resto, homenageia de forma significativa e maravilhosa com o ciclo mar de setembro. Não pondo em causa a sincera admiração e influência de Bartók, esse que Beethoven, esse sim, será o compositor no qual Graça mais se revê em muito do seu processo criador. E o menino da sua mãe, constitui um bom exemplo. A ideia de repetição sistemática, no limiar da obstinação, levando de repente a música a um patamar novo, ou pela surpresa que é de repente o seu desenvolvimento, ou pela intensidade, muitas vezes provocada pela própria repetição, é totalmente devedora de Beethoven, quanto a mim. Basta pensarmos, por exemplo, que o tema do Rondol, terceiro andamento do concerto de violino de Beethoven, é apresentado por duas vezes pelo instrumento solista, e esse tema já de si contém duas repetições, para só depois ser repetido pela orquestra, que finalmente prossegue com o desenvolvimento orquestral do andamento. Ou então, ainda mais evidente, a persistência a raiar a neurose do primeiro andamento da oitava sinfonia. Graça utiliza este processo criativo de forma similar em toda a sua produção, e de forma muito clara nesta canção. Depois de uma introdução baseada na nota Si, que se faz a ouvir como um lulobrecínimo, e é importante termos isto em conta, o tema da canção é apresentado. Uma progressão de acordos suportados pelo baixo e com a duração de um compasso. Esta progressão é repetida e acrescentada, sendo apenas interrompida por um curto recitativo, apoiada em várias e extraordinárias harmonias do aqueado. O conhecemos-lo, ao ser retomado, e é forçoso darmos conta de que esse caminho progrede, partindo sempre do mesmo pressuposto. E aí é aqui que eu acho que Graça e Beethoven têm algumas coisas comuns. Até atingir uma enorme intensidade emocional sobre as palavras que o trouxe ao colo, que a voz diz com contenção. A canção é concluída com uma marcha de fúnebre, baseada nas mesmas harmonias, e depois das últimas palavras do poema, voltamos a ouvir os sinos iniciais. Há aqui uma certa simetria, mas estes sinos iniciais passaram para um registro grave. Isto é, digamos, se quisermos ter uma imagem clara, esses sinos transformam-se em balas. A canção é longa, e a minha versão com essa saco é bastante lenta, mas eu penso que vale a pena ouvirmos tudo, não por nós, mas por a primeira versão certa. A canção é longa, que a morna brisa cresce, que a morna brisa cresce, e a minha versão certa. A canção é longa, e a minha versão certa. A canção é longa, e a minha versão certa. A canção é longa, e a minha versão certa. A canção é longa, e a minha versão certa. A canção é longa, e a minha versão certa. A canção é longa, e a minha versão certa. e a minha versão certa. A canção é longa, e a minha versão certa. A canção é longa, e a minha versão certa. e a minha versão certa. A canção é longa, e a minha versão certa. A canção é longa, e a minha versão certa. E a minha versão certa. A canção é longa, e a minha versão certa. A canção é longa, e a minha versão certa. A canção é longa, e a minha versão certa. A canção é longa, e a minha versão certa. Amém. Amém. Malhas que o império tece. Já és morto e apodrece. Amém. 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 E é isto. O menino da sua mãe. Graça foi sempre um extraordinário e atento ouvinte de poesia. E a canção O Sol é Grande, o soneto 20, de Sade Miranda, é uma grande e bela canção em que a passagem do tempo é dada de uma forma majestosa e a indicação do compositor, con maestà, indica-o claramente e monolítica. Por uma vez, há que agradecer o facto da partitura não estar imprimida, pois permite-nos olhar para a cópia e para as eventuais alterações pretendidas pelo compositor. No final desta canção, a cópia do poema que Lopes Graça pôs em música, isto é importantíssimo, a cópia que ele pôs em música tinha escrito o último verso desta forma. Se tudo mais renova, isto é sem culpa. Embora a forma comumente usada, e a que se vê quando pesquisamos este soneto, é I tudo mais renova, isto é sem cura. A diferença entre este SE e este I para substituir o SE é a minha sincera opinião que se a composição tivesse sido pensada a partir desta nova versão com o I, não seria assim. O mar de harmonia gélida percorre todo o último terceiro do poema e, antes desse verso, a música arrasta-se no piano, num eco em três pianíssimos, pianissíssimo. Uma dinâmica muito pouco habitual neste compositor para o SE ser dito. O que é interessante é que o Graça tinha o costume e, muitas vezes, passava a vida a emendar as coisas. E a Maria da Graça, amada da Cunha, a sua primeira grande pianista, como era muito amiga dele e eram da mesma geração, dizia-lhe, de uma maneira brincalhona, assim, você está sempre a mudar tudo e depois estraga o que escreveu. Porque ela achava que muitas das modificações do Graça era uma espécie de excesso de zelo e que as coisas não ficavam tão bem. E podemos lembrar, também, muitas vezes, até do próprio Hindemith, que também fez muitas segundas versões que, talvez, não sejam sempre as mais felizes das suas obras. O Cardidac, por exemplo, a primeira versão é muito melhor do que a outra versão. As de Marianne Leibann, embora seja quase impossível cantar aquilo, são muito melhores a primeira versão. Cantar e a segunda. Bom, enfim, para todos os efeitos, eu penso que o Graça, se estivesse olhado para, e se a cópia que ele tivesse daquele poema, tivesse o I em vez do C, a música não teria saído com este negrume. Eu digo que, em todo o repertório de canto e piano, não me lembro de nada tão negro, exceto algo Schubert, como este final. E espero, sinceramente, que, quando a partitura for editada, talvez no século XXII, o se lá permaneça, porque é muito importante, porque a música responde realmente a este se. É muito mais trágico dizer, se tudo mais renova, isto é, sem cura, do que, e tudo mais renova, isto é, sem cura. Esta é, sem dúvida, uma outra grande canção. E, embora gravada, devo dizer, por mim e por Leal Sasaki, permaneceu inédita, apesar de ter sido composta em 1960, até abril de 2022. Fui eu que dei, em Leiria, com o Ricardo Panela, a primeira audição desta canção. Isto é, realmente, o caso para pôr-nos um pano preto na cara, porque é uma vergonha nacional. Eu penso que, eu espero, não estar a ser amassador, mas eu acho que era importante ouvirmos a canção inteira, porque, ainda por cima, é bastante desconhecida. E peço a vossa atenção para este se, no final, talvez no computador não se perceba bem, mas o que nós gravámos é o se tudo mais renova, isto é, sem cura. Mas ouçam-me, porque penso que vale a pena. O sol é grande. Exemplo VI. O sol é grande. O sol é grande. É chão que tal tu caia cuar minha Tu sombra meu Ais que põe tantois, Kral, eis. Amém. 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 Agora o que Graça faz é muito engraçado porque ele faz a pergunta e dá imediatamente a resposta e não liga a resposta como no poema original à frase seguinte, isto é, ele diz, os anjos cantam, não cantam, canto eu que me apetece. Há uma agressividade posta na música que é provavelmente talvez insuspeitada quando lemos só a poesia e isso é também uma marca dos grandes compositores porque a sua leitura muitas vezes poética não corresponde à leitura que nós próprios como leitores fazemos antes de ouvir a música. E se passa a vida a sucedermos isso, com certeza, cada vez que ouvimos canções de Schubert, canções de Wolf, canções de Strauss e de qualquer outro grande compositor, canções de Debussy, e Graça tem de facto essa grande gênio de conseguir a nossa. E isto para um intérprete é muito engraçado porque nós não podemos transmitir a nossa leitura do poema, nós temos que transmitir a leitura do poema quando executamos, temos que transmitir a leitura do poema do compositor, temos que tentar entendê-lo o mais possível por forma que quando fazemos estejamos a dar voz ao compositor e não à nossa personalidade. A nossa personalidade não tem importância em número. Vamos ouvir então o Terra e Céu com esta canção eu dou por concluída esta pequena apresentação. Vamos ouvir. Os anjos cantam, não cantam, os anjos cantam, não cantam, canto eu o que me apetece, canto eu o que me apetece. Quando a voz do céu me apetece, canto eu o que me apetece, canto eu o que me apetece, canto eu o que me apetece. Cantam as fontes, talvez, cantam as fontes, talvez. Por que eu me apetece, por que eu me apetece, canto eu o que 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 me apetece. Muito obrigado pelo tempo que tomaram para me ouvir. Os compositores é que merecem toda a nossa atenção e era sobre eles que eu acho que era importante que Portugal fizesse mais um esforço para dignificar um pouco mais a música e os seus compositores. Obrigadíssimo. Boa tarde. Obrigado. Eu gostava de fazer duas observações. Mário, tu ias a intervir. Mas fala tu. Duas observações muito rápidas. Concordo inteiramente com o Nuno no modo como entende ser uma vergonha nacional a ausência do tratamento devido à figura suprema de Fernando Lopes de Graça, que é, de facto, uma das mais altas em toda a nossa história e tem sido, por razões que são de múltipla natureza, são as que ele referiu e também outras, de certa maneira, obnubilado. Vale, não é tanto, a pena lembrar que, mesmo no contexto partidário em que se inseriu, o Fernando Lopes de Graça foi alguém que defendiu a autonomia da arte contra toda e qualquer regra exteriormente imposta. O que afirma bem a força da liberdade criativa acima de qualquer outra naquela que é a sua matéria concreta de produção. Depois anotava dois pormenores que sempre me pareceram magníficos. O primeiro está na interpretação que a Elsa Sack faz de um texto tão relevante como o menino de sua mãe. Ela diz, numa dicção absolutamente exímia, de balas traspassado e não o vulgar traspassado. Primeiro porque é o orto-epicamente mais correto. Mas também, em segundo lugar, porque do ponto de vista fonológico, a vogal A abre para as sonoridades de uma composição. A segunda observação, e o Nuno depois vai contestar-me e faz muito bem, a relação à primeira, tem a ver com o se do poema do Sado Miranda. E tudo mais diz o Sado Miranda num verso célebre de um dos grandes sonetos da língua portuguesa. O intérprete, aquele que é o compositor, a partir do texto, que se chama Fernando Lopes Graça, não é de forma inocente que introduz um se onde está um e. Não se trata nem de um lapso. E estou a dizer isto porque eu conversei com ele sobre isto. Trata-se de alguma coisa que, segundo ele, era uma espécie de correção ao soneto, de reposição do soneto naquilo mesmo que tem a ver com a fundura da sua mais extrema significação. Se nós todos relermos hoje o soneto desta maneira, tal como brilhantemente foi interpretado, como podemos ouvir, vamos verificar que de alguma maneira ele tinha razão. Parece-me que isto é verdadeiramente notável. A última observação tem a ver com as emendas constantes do Lopes Graça. Isto era um pouco geracional. O Nuno acabou com uma bela, um belo lido, uma canção extraordinária do Carlos de Oliveira. O Carlos de Oliveira emendou continuamente cada um dos seus livros, a ponto de ter proibido a edição de um deles por não ter tido tempo de revê-lo. Eram amigos. E aquela geração tinha um pouco a ideia de que o trabalho poético era algo que se sobrepunha à inspiração de um instante que ficava para a eternidade. Portanto, este trabalho nele era naturalmente assim. Concordo com o Nuno, mas concordo sem nenhuma hesitação. Quando ele diz que não sabe se muitas vezes essas emendas melhoraram a composição ou se até puderam empobrecê-las, como no caso do Rindem, e não só. Porquê? Porque também tenho alguma aproximação aos textos, tal como ele pensou, e sei que muitas vezes as emendas não foram da melhor. Acontece isso com todos nós. Nem sempre podemos ter a certeza de que estamos a aperfeiçoar. A ideia de aprimoramento é muito discutível. Obrigado, Nuno, por tudo. Muito obrigado, Nuno. Obrigado. Obrigado, Nuno. Queria saudá-lo pela sua magnífica intervenção. E acho que foi muito convincente nessa referência ao Beethoven. Faço-me lembrar um texto do Schoenberg, em que ele diz o que é que aprendeu com os diferentes compositores. E eu suponho que o Lopes Graça teria aprendido, teria dito, se lhe perguntassem, que o Beethoven era também uma referência indispensável para ele, assim como o Mozart. E, se calhar, não falaria tanto no Bartók, falaria mais nos clássicos. Sim, sim. E acho que a sua visão parece-me bastante pertinente e interessante de explorar. Aliás, o Lopes Graça conhece o Bartók em Paris, no exílio em Paris. teve um encontro com ele fugazmente, encontraram-se fugazmente, mas, sobretudo, tomou contacto com a obra dele, que era constantemente tocada, até por ocasião da Exposição Universal de Paris de 1937. E isso foi muito importante para ele, porque não há uma linha de continuidade, embora a posteriori, evidentemente, o Lopes Graça tenha ido buscar ao Viana da Mota uma ligação, a verdade é que ele, durante cerca de 10 anos, não quer ouvir falar de música nacional. Entre 1928 e 1938, ele, precisamente devido à sua militância política, defende os ideais internacionalistas, funda o jornal Ação, em Tubar, e diz mal de todas as formas de arte nacionalista, incluindo num artigo, por exemplo, que fala com o desprezo do Manuel de Falha, em 1930, dizendo que é nacionalismo castanholeiro. Quando nós sabemos o que o Manuel de Falha depois significa para ele, porque, inicialmente, as variações do Portempo Popular Português de 1927 são a conclusão da formação do conservatório, porque prevalecia no conservatório de Lisboa a ideia de que os compositores deviam compor inspirando-se nas raízes nacionais. Isso vinha, naturalmente, do Alfredo Keil, do Viana da Mota, mas também do Alexandre Recolas e outros. Não é ainda a opção definitiva do Lopes Graça pela ligação ao Popular. Essa opção vem mais tarde, após esse interregno, digamos assim, e deve ter tido influência do barco, mas é uma influência, entre outras. Não me parece que a gente deixa determinante também. Exatamente. Sim, eu concordo, aliás, uma nota pessoal. Uma das vezes que eu fui, ainda muito novinho, à casa do Lopes Graça, na parede, ele ofereceu-me um exemplar daquela porquem padece, que ainda tenho, claro, com uma indicatória muito simpática, e depois disse-me que eu não descurasse o trabalho das sonatas de Beethoven. Portanto, percebe-se a partir daí qual era a importância que ele dava ao trabalho e à obra de Beethoven. E foi sempre uma ideia com quem eu fiquei na cabeça que tinha a ver com aquelas espécies de ideias fixas musicais que repetem e repetem e finalmente passa-se para o outro lado, e que eu acho que são, de facto, uma ideia que é ancorada nessa persistência Beethoveniana. Mas é verdade que, de facto, o Mário tem toda a razão. Ele tinha uma grande admiração por Beethoven, pelos clássicos. Beethoven, sobretudo, porque falou a um miúdo que ia visitá-lo a casa, um bocado nervoso, de facto, de não descurar o trabalho com as sonatas de Beethoven. E isso sempre me levou a pensar que haveria, de facto, uma ligação estilística que juntava as duas poéticas afastadas por séculos de uma maneira muito interessante. Em relação à sua intervenção, também, devo dizer, por causa das emendas, devo dizer que sim, que tem toda a razão. Todas as pessoas fazem emendas e rasuram e escrevem por cima, umas mais do que outras. Mas, em relação a ali, assim, eu tenho, na minha partitura, que não está escrita, não está publicada, claro, nós temos sempre que... O Estado devia nos pagar um oculista, porque gastamos os olhos a olhar para partituras que são escritas à mão. E, de facto, já vão muitos anos de bibliotecas e de partituras, manuscritas e tudo isso. Mas o Graça escreveu. Eu acho que ele depois deve ter tido um rompante e pensou, eu acho que ele pensou em emendar, porque o I está lá escrito depois por cima, percebe? Assim, é um lápis bastante tímido, mas fica sempre a dúvida e eu acho que o José Manuel Mendes tem toda a razão e eu penso que se a partitura for publicada comigo vivo, eu irei insistir para que, de facto, o I... Com certeza, com certeza, porque a música foi composta para o I, não foi composta para o I. Altera-se semanticamente muita coisa. Exatamente, exatamente. Pronto, agradeço-vos as vossas intervenções e, pronto, espero não vos ter aborrecido durante esta hora. Excelente. Bom dia, Salomé. E as suas interpretações também são magníficas. Bom, isso. Absolutamente primorosas, não é? É diferente de outras interpretações e tem a ver com a sua interpretação e com a sua análise da obra. Que também trouxe novidades para mim. Eu vejo no menino da sua mãe também alguns traços pressionistas. Por exemplo, a introdução de... O arrefece, as duas sílabas finais, pode-se considerar um exemplo de express gaysang. Sim, sim, claro. Sim, aliás, é o que está escrito. Exatamente. É o que está escrito lá, não é? É arrefece. É como se a música arrefecesse. Em certo sentido, passa do musical para o falado, não é? E também os portamentos, em lado a lado, e esses portamentos têm algo de pressionista, a meu ver, também. Exatamente. E há um balanço... Sim, é uma canção que tem um cunho de pressionista muito marcado. Muito marcado. E que ganha se for feita com um determinado andamento que dê tempo para se poder fazer tudo. Porque eu já ouvi interpretações, leituras, digamos, do menino da sua mãe, com pelo menos um minuto e meio. Que são totalmente válidas, evidentemente. E eu, provavelmente, quando olhar para ele, os alunos cantam e, muitas vezes, a façam em concerto. E já a fiz mais rápido. Mas o tempo da Elsa e a leitura da Elsa pediam-me, a maneira de interpretar, pediam-nos. Porque há sempre um trabalho de conjunto. Pediam-nos aquele tempo mais arrastado. E, pronto, eu, provavelmente, quando fizer essa canção, já não vou ter outra Elsa. Vamos ver como é que sucederá o tempo. Muito convincente. É muito convincente, a meu ver. Parabéns. Ainda bem. Muito obrigado. A Maria Solomé... Ou haverá alguém da sala que queira fazer presença das pessoas que estão a assistir? Será que alguém ainda quer fazer qualquer comentário? Antes de... Está aqui o professor Telmo Verdelho, se faz favor. Professor Telmo Verdelho. Está aqui. Ligo... Ligo... Está sem som. Telmo Verdelho. Ah, o pessoal fugiu. Assim não vamos conseguir. Ah, está com som. Já está? Professores, eu já tinha ativado o som, mas acho que deve ser do computador do professor Telmo. Pois é, ele tem som. É um problema do computador. Peçam para fazer no telemóvel, eventualmente, sei lá. Não sei. E agora, continua a... Agora ouvimos. Agora ouvimos. Agora ouvimos. Só queria fazer um breve esclarecimento sobre a ópera do Jólio Dragas Santos, sobre a trilogia das barcas, eu gostaria de ter mais esclarecimentos, eu gostaria de saber se está já transcrita e se há alguma hipótese de vir a ser realizada essa ópera, que eu acho que, afim, pela observação que eu ouvi, afim, é uma... é um desmazelo cultural difícil de explicar, não é? Afim, gostaria de ter mais informação sobre ela já transcrita, qual é a hipótese de vir a ser realizada, afim, tudo... Eu não sei o que é que entendo por transcrita. Se as partes estão todas postas para os vários instrumentos, estão com certeza, porque a ópera foi feita na Gulbenkian e depois já foi refeita no São Carlos. Portanto, a ópera está preparada para ser feita. Aliás, porque já houve, pelo menos que eu saiba, essas duas representações. Na estreia, no Festival Gulbenkian e depois no São Carlos. O Jolie até fez algumas adaptações, porque era a Maria Orã que cantava na estreia, segundo ouvi dizer, e depois foi a Elsa que tinha uma vocalidade diferente e o Jolie, como sempre, generoso, não se importou de fazer as modificações para uma vocalidade e um tipo de voz diferente. Mas penso que agora isso tem a ver com as direções culturais dos teatros e com as direções culturais do país e também com uma vontade que haja de se gravar uma obra que é de extrema importância, na minha opinião, do panorama nacional e, sobretudo, uma das obras cénicas mais importantes do século XX em Portugal. Obrigado. Pode ser que haja uma cópia da transmissão no São Carlos, porque normalmente são retransmitidas pela rádio difusão portuguesa, a RTP, a Antena 2. Sim. E é possível que exista logo, para não ser uma cópia... Sim, uma gravação. Uma gravação para distribuição, mas... Em que data é que foi essa referência? Qual é a referência da data? Eu não sei. Lembra-se de quando é que foi feita no São Carlos? Não, sei que foi Manoel Liv que dirigiu e eu próprio até toquei a parte de piano na parte da orquestra para conhecer a obra melhor, porque me interessou muito. Mas, portanto, foi nos meus tempos em que eu fazia partes de piano nas orquestras, já lá vão uns bons anos, deve ter sido durante os anos 80, imagino eu. E fez partes de piano num filme também, recentemente? Sim, mas tocar piano integrado em orquestras não foi coisa que eu tivesse feito muito, mas, enfim, quando uma pessoa precisa de ganhar algum dinheiro para se sustentar, faz-se e aprendi bastante, foi bom. E esta foi escolhida mesmo por mim, porque sempre me interessou muito o bocado que tinha ouvido da Teologia das Barcas, sempre achei uma obra extraordinária e, de facto, tocando um instrumento na orquestra, conhece-se muito melhor depois a partitura por dentro. Mas já não ouço, se imaginarmos que foi feita no princípio dos anos 80, já não ouço há 40 anos, não é? Nunca mais ouvi. Mas a obra está preparada para ser feita, sim. Bom, pois. Ainda já agora sobre o Sol é Grande, sobre o soneto do Sol é Grande, acaba de sair uma edição crítica bastante bem informada do professor Camões, a falar letras de Lisboa, da obra de Sado Miranda. Eu não tenho aqui presente para verificar, mas seria interessante verificar se ele tem no escólio filológico, não é, se tem alguma indicação sobre as eventuais notações do próprio Sado Miranda, porque nesta edição crítica os editores recolhem várias informações sobre isso, não é? E pode ser que, em alguma das fontes... Eu creio que não. Bom. Do meu ponto de vista, não tem a menor importância, mesmo que... Nenhuma. O texto fosse sempre que o I bastava que o Lopes de Graça tivesse composto, tivesse olhado para um C. Absolutamente. Isso acontece todo o tempo, o Mário de Carvalho sabe isso perfeitamente, Júbert Schumann, todos esses grandes compositores modificaram às vezes palavras dos próprios poetas, dos próprios Goethe, a Eschidorf. Às vezes apenas uma palavra, um mito que passa a ser outra coisa qualquer, não tem importância. É uma maneira que os compositores têm de afirmar ainda mais do ponto de vista gramatical, se quisermos, a sua própria letra. Exatamente isso. Aliás, ocorre-me que, em várias obras de Lopes de Graça, por exemplo, A História Trágica ao Marítima, os versos que ele usa são de uma versão anterior à versão definitiva do Torga. E, para mim, são melhores. Olha, é um caso em que isso ocorre muitas vezes. Mas também, no Gerno de Andrade, há duas ou três situações... São diferentes. São diferentes. E foram discutidas entre eles, até. Ah, isso eu não sabia. Parece-me que foi. Porque conserva a versão inicial, a canção do Lopes de Graça. Nuno, muito obrigado. Nada, eu é que agradeço. Obrigadíssimo. Professor Nuno Verde Almeida... Ai, por amor de Deus, trate-me só por Nuno. Professor é o professor Mário Vieira de Carvalho, se quisermos. O professor Mário Vieira de Carvalho, com muita honra. Honra, amiga. É extraordinária e, realmente, de um conhecimento e de uma profundidade que nos traz e, por isso, eu lhe quero agradecer vivamente e dizer que foi um privilégio tê-lo hoje connosco. Muito obrigado. Muito obrigada e convido-vos, aos que quiseram estar connosco hoje e a outros que queiram juntar-se a nós para a próxima sessão, no dia 1 de fevereiro, que versará a Bocage e Garrete por Carlos do Carmo, os poetas do Fado. E teremos como conferencista o professor Rui Vieira Nero. Mais uma vez a todos, muito obrigada e um grandíssimo muito obrigado ao professor Mário Vieira de Almeida pela excelente conferência e conhecimento e beleza desta magnífica partilha que quis ter connosco e com os privilégios. Muito obrigada. Obrigadíssimo. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado.